Reunite 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 Então talvez sim a Konami poderia estar esperando o término do campeonato para poder anunciar oficialmente o PES 2022. E a outra sim que parece ser a mais sensata é sim que a Konami estava esperando o Messi decidir o seu futuro. Por que, Manoel? Porque como vocês sabem, no ano passado o primeiro trailer oficial de PES 2022, inclusive do PES 2021 e já de um tempo tem sido assim, tem sido apresentado sim como um garoto propaganda master, o principal, o Messi, né rapaziada? Ele é o Messi com a camisa do Barcelona. E como vocês sabem também, no PES 2018 eles cometeram um erro de promover como um dos principais garotos propagandas de seu game o Neymar. E como vocês sabem, o Neymar alguns meses depois se transferiu para o PSG, que muito pelo contrário do Barcelona não é parceiro da Konami, sim parceiro do concorrente. Então teve sim um grande burburinho, porque eles tiveram que trocar as capas, trocar os menus, ele foi substituído pelo ser de Roberto. Então a capa do game teve que mudar, tudo teve que mudar de última hora, né rapaziada? Porque o Neymar acabou sim pulando da barca, né cara? Ele não tinha como apresentar o game com o Neymar ainda no Barcelona, sendo que ele ainda assim estava no PSG. E nesse ano, uma das principais especulações do mundo do futebol, sem dúvida nenhuma, seria sobre o futuro do Messi, né rapaziada? Sobre qual seria o possível futuro do Messi. Muitas pessoas falavam que ele iria permanecer no Barcelona, e outras pessoas falavam que ele iria se transferir para outra equipe. Favoritos, como Paris Saint-Germain e Manchester City, por exemplo. E hoje saiu uma confirmação bem interessante, né rapaziada, que irá impactar diretamente no futuro do PES, né rapaziada? Depois disso vir à tona, já pode sim indicar que o PES está próximo de ser anunciado, de ser apresentado oficialmente para todos os fãs. O que aconteceu, mano, Elba? Simplesmente, hoje saíram informações, entre aspas, confirmadas de que o Messi sim irá renovar o seu contrato com o Barcelona até 2023. Por que, entre aspas, confirmado? Porque muitas fontes já publicaram essa informação, como o OneFootball, o Globesport, porém o próprio Barcelona ainda não anunciou, então o contrato ainda não foi assinado. Mas, ao que parece, sim, ele já tem acordos firmados, fechados, para firmar o contrato por mais duas temporadas. Então, ao que parece, o Messi, como todo mundo já esperava, principalmente pela chegada do Agüero, o Messi irá permanecer no Barcelona pelo menos por mais duas temporadas, né rapaziada? Isso sim indica que o PES já deve ser anunciado a qualquer momento. Mano, eu acho que a Konami estava esperando o Messi decidir o seu futuro, porque eles já apresentaram, lá naquele teaser do ano passado, as imagens do Messi já na Real Engine, né galera? Então, realmente não tem como ser outro garoto propaganda para o game, senão o Messi. Então, é claro que será o Messi, só que realmente a Konami tem que esperar. Vai que o Messi decide sair do Barcelona e eles apresentam um trailer com o Messi no Barcelona. Realmente não faria sentido, né rapaziada? Porque se o Messi for para uma equipe, principalmente se for o PSG ou Manchester City, mano, iria complicar tudo, porque essas duas equipes são parceiras premium da EA Sports, do FIFA, do concorrente. Então, como assim, apresentar um trailer com o Messi no Barcelona, sendo que ele vai se transferir para outra equipe que é concorrente, né rapaziada? Então, eles teriam que mudar tudo de última hora, porque lá estará o Messi com o Barcelona, ele não estará mais no Barcelona. Então, se a Konami teria que ver outro guardador propaganda, outra equipe para representar o game, então tudo sim teria que ser modificado. Então, sim, as fontes mais confiáveis estão se querendo dizer, estão se falando, especulando que a Konami sim está esperando apenas o Messi decidir o seu futuro para anunciar o PES 2022. E com essa informação de que já é quase provável, já é mais provável de acontecer, já é quase confirmada, de que o Messi sim deve permanecer no Barcelona por mais duas temporadas, tudo leva a crer, sim, que a Konami sim deve anunciar já nos próximos dias, ou já no próximo mês, ou nas próximas semanas, o PES 2022. Não tem como nós sabermos, por isso que eu escrevi para vocês que pode sair em qualquer momento, porque não tem como nós falarmos uma data, mas isso realmente vier a ser confirmado. Se o Messi assinar com o Barcelona por mais duas temporadas, eu posso garantir para vocês que, pelo menos uma ou duas semanas depois, a Konami já lança um trailer, já com o Messi estreando a capa do game, né rapaziada? É claro, com as cores do Barcelona não poderia ser outra, né rapaziada? E talvez também eles façam uma ação de marketing, já com a chegada do Agüero, que causou um grande hype, né rapaziada? Talvez eles já coloquem o Agüero também na capa, seria bem interessante que eles fizessem isso. Como eu falei para vocês, a capa mais provável do game será Messi no Barcelona, e Cristiano Ronaldo se também vier a permanecer na Juventus, esses dois representando a capa, né rapaziada? O Messi vestido de Barcelona, e o Cristiano Ronaldo se vier a ficar na Juventus, vestido com as roupas, com as cores da Juventus, né galera? Então isso é o que deve acontecer, mas é claro, tem que ter a confirmação primeiro, a Konami não pode sair fazendo tudo, já lançando um trailer com o Messi no Barcelona, lançando um trailer com o Cristiano Ronaldo na Juventus, se não sabe se eles irão sim de fato permanecer nessas equipes, porque se eles lançam esse trailer, mano, o Agulho cai na internet, não tem como voltar atrás, né galera? Eles teriam que correr para mudar tudo, e iria dar uma bagunça enorme, né galera? Enorme. Então sim, se isso realmente do Messi assinar o contrato vir a ser confirmado, anunciado pelo próprio Barcelona, e eles anunciarem que o Messi de fato assinou um novo contrato, eu posso garantir para vocês que não daria nem duas, três semanas para a Konami se lançar o seu trailer oficial estreando o Messi como Garoto Propaganda. Vamos aguardar, né galera? As informações que temos é essa, que o Messi entrou em acordo com o Barcelona, que eles irão assinar por mais duas temporadas, então isso realmente já é uma bola dentro para a Konami, né cara? Já é uma excelente oportunidade para eles ampliarem ainda mais o seu game, para, vamos dizer que expandir ainda mais, né galera? Os seus trabalhos para o próximo PS 2022, que eu acho que não tem um Garoto Propaganda melhor, ideal, do que o Messi, né galera? E sim, a Konami está estudando isso, e está esperando o Messi decidir o seu futuro para, de fato, cravá-lo como o novo Garoto Propaganda para o PS 2022. Bom rapaziada, o vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido. Lembrando, se puder deixar o seu gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Deixe aqui nos comentários se você está curtindo esse novo estilo, ou se você prefere o estilo anterior. Eu acho que vocês estão curtindo mais esse, né rapaziada? Que é melhor, nós discutimos um pouco mais, conversamos um pouco mais aqui, olho no olho, né rapaziada? Então lembrando, clica no gostei antes de fechar o vídeo, se inscreve aqui, porque assim que eu tiver informações confirmadas sobre esses e outros assuntos relacionados a PS e FIFA, eu irei trazer para vocês aqui no canal. Lembrando, a gente segue aqui também nas minhas redes sociais e no Kawaii que estão aqui na descrição. Vou ficando por aqui rapaziada, até a próxima e falou! Vou ficando por aqui!